Notícia boa, novidade pra vocês, hein? Nova marca de nicho nacional no mercado. O conceito é extraordinário, cara. Que que é isso? Que que é isso? Hoje eu vou fazer um vídeo de primeiras impressões. Vídeo de primeiras impressões de Bergamotto, lançamento da marca aí. Da marca Dalibor, tá? Perfumaria de nicho indie, tá? Perfumaria de nicho indie. São pouquíssimas perfumarias de nicho indie aqui no Brasil. E essa marca veio aí chutando o pau da barraca. Rebentando todas as portas, cara. O conceito aqui é monstruoso. Não existe, repito, não existe marca no mercado, hoje aqui no Brasil, com essa proposta nicho indie tão profunda e tão conceituada. Na boa, galera, na boa. O negócio é top e eu vou fazer primeiras impressões. O conceito aqui da marca, e eu vou falar do conceito da marca. É uma marca que traz um conceito aí medieval, essa coisa da cultura europeia aí do passado, enfim. Essa coisa de expressar através da arte. Gente, isso aqui nem parece um produto nacional. Isso aqui pra mim foi feito na Polônia, foi feito na Grécia, foi feito na Itália. Isso aqui foi feito nos países lá europeus, galera. Na boa, porque a proposta é muito profunda, tá? Pra você ter uma ideia, a proposta desse perfume aqui, Bergamoto. O nome do perfume é Miocaro Bergamoto. A marca fala que é um perfume de bergamota, só que é como andar no jardim de flores, molhado, enfim. Uma região chamada Cezana, na Eslovênia. Um parque botânico, tá? Uma cultura profundíssima. Numa vila chamada Vila Miraraço. Foi um casal grego que mudou pra Eslovênia e conseguiu ali um jardim, enfim. E fizeram esse jardim no estilo dos jardins burgueses italianos. Olha esse conceito. Olha esse conceito. Um conceito único aqui no Brasil. E eu vou fazer minhas primeiras impressões dessa maravilha aqui. Os ingredientes, enfim. Como é que funciona aqui? O que que tá acontecendo aqui? Eles falam que eles importam matéria-prima da Europa, tá? E a matéria-prima é prímio, tá? O negócio tem um nível bastante elevado, tá? E ali é isso, galera. A proposta, o que que é? É você... É perfume cítrico, né? De bergamota. E você andando aí sobre... Cheirando aí a toda atmosfera do jardim botânico na Eslovênia. Chamado Cezane. Na Vila Miraraço. O jardim é todo no estilo jardim italiano. Por isso que vem o nome Miocaro Bergamotto. Uma bergamoteira. Uma bergamoteira no meio do jardim. Gente, tá aí a apresentação do frasco. Da Libor. Um logo bem bacana, né? Um logo bem bacana. E não sei se vai dar pra você ver. Qualquer coisa eu vou deixar o logo da marca aí. Um logo bem legal. Um frasco pesado. Um frasco pesado escuro, tá? E vamos fazer o vídeo e ver as impressões, tá? Vamos lá. Vou rifar aqui. Nossa! 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 Que pancada! Que pancada, gente! Que pancada! Que perfume poderoso! Gente! É muito intenso! É muito intenso! Eu nunca vi um perfume cítrico tão poderoso assim! Gente! É muito intenso! É uma bomba cítrica, tá? Olha a qualidade desse ingrediente! Olha a qualidade dessa bergamota! Nossa! Nossa! Que perfume intenso! Que perfume intenso! Que coisa é essa, cara? Que que é isso? Que coisa extraordinária! Nova marca de nicho no mercado! O Dalibor! Perfumaria de nicho nacional indie! Mas você não sabe o que é perfumaria de nicho nacional indie! Tem a filosofia da marca lá no site, que eu vou deixar aqui embaixo! São perfumes de nicho independente! Tá? Eu sempre falei aqui que o futuro da perfumaria de nicho é a perfumaria de nicho indie, independente! Porque ela tá longe da fábrica, ela tem mais conceito, ela tem mais emoção no game, tá? No game das fragrâncias! Gente! Que bergamota, que interpretação de bergamota é essa? É um perfume cítrico bem poderoso, extremamente natural, extremamente natural! Eu fui transportado para a Eslovênia, na Vila de Miraraço! Que que é isso? Agora já vem o toque floral por baixo! Gente, isso aqui foi incrível! Ó, eu vim de primeiras impressões, eu não vou me alongar, porque se eu for me alongar aqui eu vou me empolgar, tá? Eu vou deixar pra resenha, tá? Eu vou deixar pra resenha! Gente! Perfumaço incrível, extremamente poderoso, naturalíssimo, tá? Não menosprezando o Brasil, pelo amor de Deus! Sou brasileiro com muito orgulho, mas esse perfume aqui nem parece que foi feito no Brasil! Na boa, galera, parece que foi feito! Parece um perfume, porque as essências deles, os ingredientes, são tudo europeu! Eu tô sentindo um cheiro incrível aqui, verde deve ser o abeto, a árvore do pinheiro da Eslovênia! Isso aqui tá insano, isso aqui não pede nada para o mercado europeu! E pelo preço que a marca cobra, na minha opinião, gente, na minha opinião, tá muito, muito, muito barato! Eu já testei e já comprei perfumes de nicho muito mais caro que isso, e não entregava nem 50% do que o Bergamotto tá entregando aqui, na minha opinião! Dalibor, perfume miocaro Bergamotto, um lançamento extraordinário! Uma marca extraordinária, perfumaria de nicho indie! Eu estou ansioso pelos próximos lançamentos dessa marca! Ela começa com o miocaro Bergamotto! Tá? Maravilha! Se você quer essa fragrância, vou deixar o link na descrição do vídeo, do site da Dalibor! Entra lá e faz a sua compra! Eu tenho certeza que esse cara aqui, ele vai esgotar muito rápido, porque segundo a Dalibor passou pra mim, Dalibor falou que as unidades estão limitadas! Dalibor, a marca de perfumaria nicho indie, 100% nacional que veio pra ficar no Brasil, hein? Eu vou, mas eu volto! Uma resenha completa! Tchau, tchau! Tchau!